Abertura Estamos já no segundo dia de mais uma edição desta feira de Nanterre. Pergunto, estão preparados para conhecerem as delícias que aqui se vendem? Começamos então esta visita guiada com a Dona Eduarda, que traz produtos de Noura. O azeite, mas não só. Trago o azeite, trago o vinho, trago várias coisas, um bocadinho de tudo. E a nível de preços, temos os mesmos preços que o ano passado, não é? Exatamente, é os mesmos preços que o ano passado. E as pessoas, apalpam muito os preços ou nem por isso? Sim, sim, um bocadinho. Qual é o produto que está a sair mais? O que acha que se vai vender mais? É o azeite. É fundamental o azeite. Portanto, o preço, aquele garrafão, 25 euros, não é caro? Não, é igual do ano passado. Mantém-se os mesmos preços do ano passado. E acha que vai vender isto tudo que trouxe até... Espera, eu tenho esperança, vamos ver, não é? E do azeite de Noura passamos para o vinho de Amarante. Falamos com o Sr. António Pereira, que representa, de certa forma, o vinho, ou seja, a Adega Cooperativa de Amarante. O que é que trouxe para vender aqui a Nanterre? Em Nanterre trouxe vinho verde, de qualidade. Vinho verde feito de uvas maduras, vinho branco e vinho tinto, com a qualidade especial, que o pessoal está a gostar realmente muito, que é um vinho de qualidade mesmo. Então, e quanto é que custa cada garrafinha? Cada garrafa, a unidade, custa 3 euros, o branco. E há caixa, sai um bocadinho mais barato, que há caixas de 3, custa 9 euros. E caixas de 6 garrafas, custa 15 euros. Existe muita procura por parte das pessoas, o vinho de Amarante já caiu em simpatia, já é hábito, já tem cliente regular? Sim, é quase, os clientes são quase que, portanto, têm aumentado, aqui há coisa de 10 anos para cá, já estamos aqui implantados e o pessoal gosta do vinho e sempre me procura. E trouxe mais garrafas ou menos, que o ano passado? Este ano trouxe mais, um bocadinho. Ou seja, a crise não... Não estamos a sentir muito. Está então com boas expectativas de vender isto tudo? Esperava que sim, espero que sim, que a ver se vou descansado e embora sem mandar ninguém para trás. De Portugal, os melhores, diretamente do fundão. Vamos saber com o Sr. Carlos, o que é que confere a estes queijos o facto de serem os melhores que aqui se fazem representar? Portanto, os nossos queijos vêm de Portugal, consideramos que são dos melhores de Portugal, fazemos parte de uma região de mercado de queijo, portanto, e de facto são dos melhores que se fabricam na nossa região e em Portugal. E que tipos de queijos é que têm aqui para vender? Existem diferenças daqui para ali, não é? Exatamente. Não só no preço, mas também... Na qualidade. Exato. Portanto, trazemos o queijo de ovelha, um queijo de ovelha puro, temos o queijo de cabra puro, temos um queijo de ovelha e cabra que foi certificado e já obteve medalhas de ouro a nível internacional, depois temos um queijo característico da nossa região, que é o queijo queimo hoje e um queijo de ovelha mais velho. Portanto, e os preços vão dos 14 aos 17 euros? Exatamente. E quais são as expectativas de vender isto tudo? Nós trazemos expectativas de vender tudo. Estuma a correr bem aqui em Nanterro? Já. Corremos, já é a sexta edição, cabimos e corre razoavelmente bem, ou não obstante, de ano para ano, temos vindo a sentir algum decréscimo na procura. Portanto, para além das vendas que vocês fazem neste fim de semana, estabelecem-se pontos, contactos para futuras negociações durante o ano? Exatamente. Neste momento o nosso trabalho é de facto criar a potência ao consumidor, até porque esta feira é uma feira de consumidores, a potência ao consumidor para procurar o nosso queijo, uma vez que nós já estamos aí nas lojas na distribuição com os nossos produtos e eles vamos lhe criar aqui, de certa forma, direi saudade, de procurar os nossos produtos junto das lojas de distribuição de produtos portugueses. E cá temos, edição após edição, Montalegre não poderia faltar neste encurtar de distâncias com os imigrantes? Sim, nós estamos aqui na feira de Nanterro com os nossos imigrantes, precisamente para encurtar distância. Vimos aqui ajudar a matar saudades, mas vimos aqui para dar um abraço também aos amigos, à gente da nossa terra e também aos nossos familiares. Nós somos uma terra de imigrantes, temos gente, temos barrasões espalhados por todo o lado e a obrigação do Presidente da Câmara é estar onde estão os barrasões. Eu tenho andado pela comunidade imigrante em todo o lado e nós temos uma forte presença aqui na França e estou aqui para reconhecer aos nossos imigrantes o contributo que eles dão para a economia da nossa terra, para o prestígio da nossa terra, mas também para reconhecer o contributo que dão para o prestígio de Portugal. E também para deixar aqui uma palavra de reconhecimento e de agradecimento à França, na pessoa do Mère de Nanterre que dá o acolhimento a esta gente toda. A França é um exemplo de generosidade, aliás não foi por acaso que nasceram aqui os valores da Revolução Francesa, da fraternidade, da liberdade e da igualdade e que hoje na Europa precisam de ser reavivados, rebustecidos e precisam de ser ensinados a muita gente. E nós estamos aqui para reforçar esses valores, para encurtar a distância da nossa gente com a sua terra, porque há aqui um bichinho muito grande na nossa gente, é que têm a sua terra no coração. A nossa terra pode ser pequenina, pode ser muito pobre, mas é melhor que há no mundo. Portanto, estamos aqui para fortalecer o espírito do Barrosão, para enaltecer a alma de Portugal e dos portugueses e para dizer aos nossos imigrantes, bem hajam pelo trabalho que têm feito e nós podemos fazer muito, mas nunca pagamos o que eles fizeram para o Portugal e para os portugueses. São vários os municípios que se fazem representar neste Sertã, edição após edição, Ponta Barca é presença garantida em Nanterre, Vassal Abreu. É verdade, há oito anos consecutivos que nós nos fazemos representar nesta feira, são tantos quantos eu levo de autarca. Eu, é a sétima vez que pessoalmente estou aqui presente, faço questão de vir, porque penso que esta é a maior manifestação que é feita fora do país, de promoção do nosso torrão, digamos assim. Faço questão, como referi, de estar aqui, para estar com os nossos imigrantes e agradecer à ARCOP este excelente trabalho, a forma como eles procuram manter sempre a ligação, a diáspora que procura manter a ligação a Portugal e, por conseguinte, esta manifestação de cultura tradicional portuguesa tem que ter o apoio, merece o apoio das autarquias e, por isso, Ponta Barca faz questão de estar presente. Então, e qual é o ex-libris que Ponta Barca trouxe para a França? Nós, em Ponta Barca, costumamos dizer que temos tudo de bom, mas há uma coisa que nos diferencia, que é o vinho. O vinhão de Ponta Barca é realmente uma referência e é talvez aquilo que mais se vende aqui na região de Paris. Tem a oportunidade de contactar com alguns imigrantes, oriundos também da sua região. O que é que lhe dizem? Que preocupações lhe passam em relação à situação que o nosso país está a atravessar? Naturalmente que manifestam-nos a sua preocupação relativamente àquilo que se passa no nosso país e a nós compete-nos também deixar uma palavra de esperança num futuro melhor para Portugal. Eu penso que nós que vamos, que já batemos no fundo e, a partir de agora, as coisas decididamente só podem melhorar. Queria deixar também aqui uma saudação muito especial na pessoa da Maria José, à TV Barroso, um município que eu tenho o prazer de ser muito amigo do Presidente, também do futuro Presidente, espero eu, do Orlando. É realmente um município de progresso, que tem feito um esforço tremendo nestas dificuldades para, enfim, para se manter na primeira linha. Os parabéns à TV Barroso também pelo excelente trabalho que tem feito. E aqui na Terra de Montemoro Novo temos a freguesia de Nossa Senhora da Vila, o Altarca António Danado. O que é que o faz vir até Nanterre e o que é que traz para promover a sua região? Não sei o que trago, eu acompanho. Nós temos o privilégio de termos uma associação agora de artesãos em Montemoro Novo, a Associação Ciranda, que decidiu, em boa hora, vir até Nanterre. Já tínhamos cá estado há quatro anos, sim, com uma Câmara Municipal a dar institucionalmente aqui a Nanterre, mas agora entendeu-se a ser a associação promover todos os produtos do Conselho de Montemoro. E nós, enquanto autarcas, temos que apoiar o movimento associativo e é essa a nossa função. Portanto, a Câmara Municipal apoiou também essa deslocação da associação aqui a Nanterre e a Junta de Treguesia não poderia deixar de estar presente também, apoiando esta associação e dinamizando os produtos de Montemoro. Porque também a gastronomia, também o artesanato, são cultura e a cultura tem de ser divulgada. A cultura montemorense, mas também a cultura alentejana. E tínhamos de ter esta grande mais-valia, que é a diversidade. E a diversidade também do sul do Tejo. Eu sei que são TV Barroso, do norte do nosso país, mas o nosso país, à beira-mar plantado, tem uma diversidade regional tão grande. Os próprios enchidos, o próprio fumeiro, que é diferente tanto no alentejo como no norte do país. E é esta importância, esta diversidade cultural que enriquece o nosso cantinho à beira-mar plantado. E foi esse que nós quisemos vir também aqui a Nanterre, demonstrar perante os nossos imigrantes, mas também perante os franceses, que Portugal também não é só norte, Portugal não está só a norte do Mondego, também está no sul, também está no alentejo. E também temos muita riqueza que pode ser aproveitada no nosso país e que infelizmente não é. Pois muito bem, em este evento são várias as pessoas que se deslocam de propósito. É o caso do deputado socialista eleito pelo Círculo da Europa, Paulo Pisco, que mais uma vez marca a presença em Nanterre. É uma presença obrigatória. Já há vários anos que eu venho a Nanterre. Eu julgo que este evento que é organizado pela comunidade portuguesa e que traz aqui, neste ano, 14 municípios do norte do país, é um acontecimento muito importante e é o maior evento que a comunidade portuguesa organiza aqui, desta natureza, aqui em França. E, portanto, é um local, para mim, de passagem obrigatória, porque é aqui que se concentram os portugueses. Há aqui uma unidade da nossa comunidade, porque vem aqui como se viesse quase à sua terra buscar os seus produtos, é quase como uma visita à sua terra. E eu julgo que isto representa, tem um grande significado para os portugueses que aqui estão na região parisiense. E é por isso que eu, para mim, é quase obrigatório passar por cá. Só se não tiver mesmo oportunidade por uma razão de força maior, é que não venho.